Dá uma olhada nesse projeto. Esse carro veio do Brasil, ele era preto e fosco. Por sinal, era de Belo Horizonte, tá? E um artesão especialista em pintura no estilo enferrujado pegou esse carro e fez esse trabalho. Então, na verdade, aqui a gente vê um carro restaurado que tem aspecto de enferrujado. A gente percebe que ele é liso de lata e os defeitos de ferrugem que tem nele foram feitos. Se você passar a mão, passando a mão, a gente percebe que ele tem uma rugosidade de algo que foi colocado na lata e, segundo, me falaram, é burra de café. Como ele faz para fixar e colar, aí é o segredo, né? Talvez o próprio verniz. Visualmente, fica fantástico. E você anda num carro que é restaurado, bom de andar. Porém, ele não vai desmontar, né? Ele não vai apodrecer e cair. Esse carro está aqui na Bélgica, na Antwerpia. No interior, no doce de leite. Tudo forrado por dentro. Sensacional. Tchau, tchau. Tchau, tchau.